Esse segue sendo um assunto, né, criticado pela imprensa e alguns criticam agora a imprensa por falar sobre isso, por divulgar isso. Ah, a imprensa da direita, agora a imprensa virou bolsonarista, já começou isso, né. Ô Thales, Lula foi questionado lá no quebra-queixo, como a gente diz, com o jornalista chegando, vai falar sobre o jatinho, vou falar depois. Depois, né, ele falou que vai falar depois. Lula disse que depois vai falar sobre o uso do jato de empresário para viagem à COP. Aliás, a imprensa está tentando descobrir se ele vai seguir nesse jato ou não, ele vai para Lisboa, tem agenda em Lisboa depois, depois volta ao Brasil, vai seguir no jato do amigo ou não vai seguir no jato do amigo? Geraldo Alckmin disse que não é que foi emprestado, ele está na carona. Ele e outros políticos estão aí, de carona com ele. Como é que você viu isso, hein, ô Thales? Eu acho que houve um erro político do Lula. Bem, ele podia ter pego, eu acho que o partido tem dinheiro para pagar um jatinho para ir para lá e voltar. Eu acho que ele podia ter ido com o dinheiro do partido, não o dinheiro da campanha, porque a campanha acabou e não pode soar. Mas o dinheiro do partido ele podia usar e o partido deve ter dinheiro para isso. Foi um erro político. Muito embora não tenha crime nenhum, há uma discussão ética em torno disso e é razoável que haja essa discussão. Agora, o Lula tem que saber por que é um erro político. Por que o Lula tem que saber que agora, a partir desse momento, a partir do momento que ele foi eleito, tem uma parcela de empresários políticos que votaram nele e que não votaram nele, que está torcendo para ele dançar e para o governo ir para a mão do Alckmin. E essa é a grande verdade. Então, o Lula tem que estar preparado para isso. Ele e o Alckmin vão ser colocados em teste a fidelidade e o relacionamento deles e saber que existe, sim, uma turma que votou e que não votou na chapa, que está torcendo para o Lula sofrer impeachment. Então, o Lula tem que tomar muito cuidado. É claro que esse fato jamais levaria a qualquer tipo de punição, mas cria um clima. E clima não é bom, nunca é bom. Muito embora, no momento, o clima seja todo favorável ao Lula, não vale gastar bala com uma bobeira dessas, com uma besteira dessas. O partido podia ter pago e acabou a brincadeira. O PT, saudações.